Olá, amigos. Boa tarde a todos. Hoje eu estou passando aqui para dar uma notícia maravilhosa. A nossa amiga Bárbara Bruno já está em casa, graças a Deus. Era a notícia que eu queria compartilhar com vocês, que eu mais tinha desejo de compartilhar com vocês. Já está em casa, já está curada, graças a Deus. E eu continuo fazendo as orações às seis da tarde por todos aqueles que estão com Covid, hospitalizados ou não, e também por seus familiares, porque é um momento difícil, de muita dor. Precisamos continuar emanando essa grande, linda onda de amor, de fé, de pensamento positivo, de cura, de solidariedade. Portanto, às 18 horas, todos os dias, estaremos em oração por essas pessoas.